Vamos falar de coisa boa? Filhos em dependência financeira. Um ótimo assunto, não é mesmo? Porém, nem sempre os dois caminham juntos. Por acaso você já conheceu alguém com filhos de mais de 20 anos de idade totalmente dependente dos pais? Sem emprego, sem planos, e o que é pior? Filhos que acham que os pais não fazem mais do que sua obrigação. Mais grave que isso, são os pais que acham normal essa situação. Agora, quem é o culpado? Os filhos ou os pais? Será que existe um jeito de educar para que isso não aconteça? Então, sem demora, bora lá pro vídeo. Pais superprotetores, filhos extremamente dependentes. Existem alguns aspectos que preocupam nós pais na hora de criar os nossos filhos. Sobre como será a vida adulta deles, ou seja, o futuro das nossas crianças. Pois sabemos que o papel essencial de todos nós pais é dar a base e a segurança para que os filhos deem seus primeiros passos sozinhos. E nisso mora a primeira regra para criar filhos financeiramente independentes. Você deve ajudá-los a dar os primeiros passos, e não carregá-los no colo o tempo todo. Ou seja, você precisa instruir o seu filho sobre o que ele deve fazer e deixar que ele faça, e não querer fazer tudo por ele. Grande parte das famílias se esquecem que devem apenas auxiliar os seus filhos. São os pais superprotetores que acabam deixando as crianças despreparadas para o futuro, inclusive na parte financeira. Com o excesso de cuidado e proteção, esses pais acabam resolvendo tudo pelos filhos, sem deixar que eles caminhem e aprendam. Os pais que impedem os filhos de brincarem na terra com medo de ficarem doentes, criam adultos com uma fraca imunidade. Os pais que privam os filhos de irem para aniversários e para casa de amiguinhos, criam adultos emocionalmente dependentes dos pais e com dificuldade de fazer amizades. Os pais que ficam com medo de dizer não para os filhos e deixam eles comerem o que quiserem, criam adultos com dificuldades alimentares. Os pais que fazem as lições de casa dos filhos, criam adultos com dificuldade de estudar e se concentrar. Esses são exemplos do que a superproteção pode fazer. Porém, quem sou eu para falar sobre isso? A ideia aqui não é de falar como se eu soubesse ou tivesse todas as respostas, porque eu não tenho. Sou um pai, assim como todos os outros, com medos, dúvidas e muita felicidade pela dádiva de ter filhos. Entretanto, vamos sempre trazer informações baseadas em estudos e nunca em achismo da nossa parte, ok? Por isso, para que seja extremamente correto, vamos sempre deixar na descrição do vídeo as bibliografias usadas para a criação do vídeo. E para ser ainda mais honesto, nem preciso dizer o quanto é importante o seu curtir nesse vídeo para sabermos se está gostando ou não dos conteúdos. E se inscrevendo nesse canal, caso não seja inscrito. Porque o que estamos construindo é uma comunidade de pais nota 10. Voltando ao assunto de ser superprotetor, na vida financeira não é diferente. Se tudo que o seu filho pede, você compra. Tudo que ele solicita, você faz. Os presentes chegam toda semana. Então, ele percebe que não precisa ter o próprio cofrinho, a própria poupança, seus pequenos investimentos. Ele nem precisa juntar dinheiro para comprar nada, porque sabe que o pai pode fazer tudo isso por ele, na hora que ele quiser e pedir. Isso faz com que eles cresçam financeiramente dependentes. São os filhos que querem passar a vida morando com os pais sem ajudar em casa. Os filhos que não conseguem parar em nenhuma profissão. E sempre correm para os pais buscando auxílio financeiro. Os filhos que acham que podem viver uma vida financeira desequilibrada, porque sabem que o pai banca, o pai compra, o pai paga, que resolve. Os adultos que não crescem podem ter grandes dificuldades financeiras, emocionais e afetivas. E podem fazer com que a casa dos pais vire um lugar desarmonioso. Nós, adultos, falamos tanto sobre liberdade e almejamos tanto ter cada vez mais dela, mas acabamos privando os nossos filhos de viverem experiências como nós vivemos na nossa infância. Empinar pipa, brincar na chuva, comprar alguma coisa com moedas do próprio cofrinho, brincar no quintal e até mesmo se machucar. Ralar joelho, cotovelo, tudo aquilo que sentimos tanta falta. Mas vale lembrar que liberdade não é a ausência de regras. Seu filho pode sim brincar na terra, por exemplo, desde que tenha um tempo estipulado. Vá direto para o banho, depois coloque as roupinhas sujas na máquina de lavar. Liberdade pode e deve andar ao lado da disciplina. Eles podem ganhar um presente de aniversário, de dia das crianças e até presente surpresa, desde que ele tenha a própria poupança e guarde a mesada para comprar as outras coisas que são desejos de consumo dele. Seu filho pode sim comprar um lanche diferente na escola, desde que ele aprenda a comprar de forma inteligente. São pequenos exemplos de como a liberdade pode andar de mãos dadas com a disciplina, com o respeito, com o aprendizado acima de tudo. Os pais superprotetores podem ter muita dificuldade de deixar os filhos aprenderem alguns assuntos na prática. E quando isso se torna um problema, é necessário buscar ajuda profissional. O mais importante é entender que seus filhos estão crescendo e que assim como eles precisaram aprender a engatinhar, andar, a falar, a comer, brincar, ir para a escola, eles também precisam aprender a fazer amizades, a respeitar os momentos de estudo e de tarefas e ajudar pequenas atividades da casa. E é entender como o dinheiro funciona e como ter boa relação com ele. O dinheiro faz parte dos ensinamentos de extrema importância que você deve passar para os seus filhos, justamente pensando no bem deles, para que eles sejam adultos mais controlados, menos endividados e que possam conquistar seus objetivos. E ensinar sobre dinheiro envolve deixar eles juntarem o próprio dinheiro para comprar algo, deixar eles administrarem a amizade, dizer não em alguns momentos, deixar eles comprarem o lanche da escola sozinho, chamá-los para participar da lista de compras da casa, chamá-los para reuniões de orçamento familiares, entre outros momentos cruciais. Temos um vídeo bom aqui no canal de como dar amizade para os seus filhos e como administrar o seu dinheiro. Ele vai aparecer no card aqui e você pode assistir logo depois desse vídeo. Por fim, existe um provérbio que diz Bendito aquele que consegue dar aos filhos asas e raízes. Por isso, repense a superproteção do seu filho, dê a ele todos os ensinamentos e valores corretos e dê liberdade para que ele aplique tudo isso desde cedo. Você vai ver como esse princípio fará diferença no futuro. Gostou desse vídeo? Ele te fez refletir de alguma forma? Deixe aqui nos comentários de como você educa seus filhos financeiramente, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e compartilhe para papais e mamães que você conhece. Até a próxima! E aí